Olá meninas, olá meninos Hoje eu vim aqui com mais uma surpresa Para abrir com vocês E vocês vão falar assim Por que você está com a tesoura em minha mão? Porque é uma coisa que eu tenho que abrir Uma caixa Diga, caixa Tcharam Por que veio o papel branco, mano? Ah, é surpresa Porque é o papel da transportadora Meu pai não quis pôr em correio Tem correio, tem que buscar Se a transportadora Você já vai direto na sua casa Tem correios que também Mas eu prefiro Meu pai preferiu pedir A transportadora Quem, assim Quem acha que é Pausa o vídeo Assim, pausa o vídeo E coloca nos comentários Mas se você está curioso Junta comigo para a próxima Eu estou curiosa Para saber Se veio certo Aterrado Desculpa, gente Desculpa Desculpa Oh, meu Jesus Gente, é uma coisa muito boa Eu já sei o que é Mas para vocês É sempre É porque foi eu que escolhi No way No way A tesoura está mastigando mais do que cortando A tesoura está mastigando mais do que cortando Ai, não Minha mão rasga mais do que cortando Ai, não Minha mão rasga mais do que cortando Ai O negócio eu faço O negócio eu faço para descer E o que não desce Ai É o Atenfim novo, gente É a Baby Life Hora de comer Loira Que linda Deixa eu tirar assim Aqui, tá Ajuda produção Oi 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 Tudo bem? Apenho lacrada Ai Que linda Gente Baby Life Hora de comer Loira Aqui ela é loira Baby Life Hora de comer Loira Ela vem com a mamadeira Com um pratinho Com uma colher Duas papinhas E uma fraldinha E uma E duas fraldinhas Ai, ela é muito linda, gente Mas agora tem que abrir, né, gente? Gente Tchau, 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 tchau Gente Que linda, gente Muito linda Gente Essa é a colher Ela tem um ursinho aqui em cima Ó Deixa eu tirar a mão Que aceita a bela E ela é amarelinha Agora eu vou soltar Outra coisa Vamos ver Eu acho que eu vou soltar o pratinho Esse é o pratinho Ele é cor de rosa Tem orelhinhas E é uma panda E é rosinha É cor de rosa Cadê a colher? Eu vou deixar o conjunto Tcharam Conjunto Agora A mamadeira Ai, que linda Essa é a mamadeira Embaixo é cor de rosa E em cima é amarelinho Tá escrito Baby Alive Aqui Então o pratinho E a colherzinha Também tá escrito Só que tá bem clarinho Não dá pra ver na câmera Aqui também tem Não dá pra ver Mas assim dá pra ver Por causa da luz Por causa da luz Também E eu tenho as medidinhas Eu vou soltar esse aqui Esse aqui é na frente Dessa vez eu vou guardar o manual Tem que achar o manual Tá dentro da caixa Nossa, a papinha é grande Eu via nos vídeos Que ela era meio pequena Era pequena Ó Eu vou tirar só uma Pra mostrar pra vocês Porque eu não plástico Nenhum Da reflete Na hora que eu ia abrir Com o dente A tesoura resolveu cortar As duas são de vegetais Tem ervilha também A Bia adora ervilha Não sei se A Gente Eu coloquei o nome dela Eu tô em dúvida Entre dois nomes Milly E Milly E Amanda Então coloque aí nos comentários Pra mim Que o nome que ficar mais votado Votado aí nos comentários Eu Eu coloco Na Bia adora Ou sugestões de outros nomes Ou sugestões de outros nomes Que vocês acham bonito Eu escolhi Milly Porque Eu adorava Quando eu passava Chiquititas E A personagem que eu mais gostava Era Milly Gente Que linda Que linda Ela veio cheia de ar Olha Ela tá quente Será que ela veio com o velho? Ela tá sentada Será que a Baby Nova vai aprontar bastante no canal? Igual a Bia A Bibi Que vocês tanto gostam Ah, elas são de desenhos diferentes Essa é igualzinha da Bibi E essa é uma Que não veio com a Bibi Igual a Bibi Porque essa Baby Nova Ela veio com desenhos diferentes Já A Bibi Veio com Iguais Duas iguais Olá, mamãe Oi, filha Vamos ver se é uma Olá, mamãe Olá, filha Vamos brincar? Já, já Então foi isso Se vocês gostam Se vocês gostam Clique em gostei Se inscreva no canal E um beijo Para todos vocês Tchau e até o próximo vídeo E eu vou fazer um vídeo Apresentando ela Apresentando a mamãe Oi, filho Já, já E Mamãe Então come Tá, filha Mãe Já vai te dar comida Ah, e se vocês querem assistir Eu dando comentinha Para ela E Apresentando elas Para as Babies Deixe aqui nos comentários Um beijo E até o próximo vídeo Tchau